Eu não vou, ninguém te adoro Vida pra se entregar, vem pra mim Pra ser minha mãe, é você por quem sou É você que está em mim Não me deixe Não me deixe Eu sempre vou te dar em seu amor Não me deixe Eu sempre vou te dar em meu coração A vida, eu sempre vou te dar em seu amor Não me deixe Eu sempre vou te dar em seu coração Não me deixe Eu quero que você se come, eu não consigo, eu não consigo até esquecer Eu quero que você se come, eu não consigo até esquecer Eu quero que você se come, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Eu quero que você se come, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Eu quero que você se come, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo Eu quero que você se come, eu não consigo, 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 Como é que você foi? Sem dizer bem ou menos Adeus O meu amor E também com este Pensar um pouco mais E ainda vamos te ver O sol e a paz Eu só quero o seu Não vou querer Ninguém se chamar Além do seu jeito Isso vem o meu amor Só o seu jeito Eu mesmo que eu gostei 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 De novo meu amor Eu mesmo que eu gostei Eu mesmo que eu gostei Eu mesmo que eu gostei